O filho, você pagou o mercado e a luz? Mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora, mas a senhora não fica brava não. Na verdade, eu não paguei, mas calma que eu vou explicar, tá bom? Vou explicar, não paguei, por modo que eu estava indo lá para a cidade, estava lá na cidade, aí me ofereceram esse quadro aqui, mãe, por mil real, esse quadro. Aí eu gostei, para pôr na sala, né? Aí eu paguei mil real nesse quadro, dizendo a eles que é um quadro muito importante, muito bonito. É o quadro bonito, né? Ah, para a senhora ver como é pesado. Olha aí. Aí eu paguei mil real nesse quadro aí. Eu não acredito que você deixou de pagar as contas, as contas de casa, para comprar um quadro desse. O que esse quadro vai servir? Um quadro esquisito, só tem um... Ô mãe, isso aí é a placa do YouTube que eu ganhei, e agora esse é a homenagem, mãe, a senhora. Que isso aí representa toda a minha luta de vida, toda a minha batalha, representa nesse quadro aí, mãe. Eu ganhei do YouTube, não comprei não, é brincadeira. E aí esse quadro aí é nosso, mãe. Comemora! Ah, sim, agora eu entendi. Agora eu entendi. É merecido o quadro? É, eu pensei que era qualquer coisa velha. É bonito? Gostou? É bonito, é bonito. E é de valor, né? É. É de valor que valoriza os seus trabalhos. Isso mesmo. Então, ah, tá bom então. Aí a gente vai dar um jeito na luz, né? Ah, 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 ah.